A CIDADE NO BRASIL Vai, vai, vai! Quero ver o cantão, juiz! Vai, vai! Vamos, vamos, vai! Boa, boa, boa! Isso aí! Vamos, vamos, vamos! Valeu, Jordan! Chupa! Chupa! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Olha! Eeeeh! Eeeeh! Aplausos Um vai ser o Santacruz, o outro vai ser o Travassos Aplausos 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 Aí virou churrasco. Você merece. Aplausos. 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 Aplausos.